A ranceníase é uma doença causada por uma bactéria, a gente chama de bacilo de rancen, e ela se instala em partes mais frias do corpo, como a pele e os nervos. E aí ela causa sintomas como manchas de pele e dormência também. Então a pessoa vai perdendo a sensibilidade, em alguns casos pode ir até perdendo a força, por exemplo, das mãos, dos pés, e apresenta lesões de pele, principalmente. Acho que esse é o principal sintoma. E é uma doença, às vezes, difícil de diagnosticar, porque a pessoa confunde com outros problemas de pele. Às vezes está usando uma pomada, mas a lesão não desaparece, e a gente precisa avaliar a sensibilidade naquela lesão. Ver se a pessoa está sensível ao calor, ao toque, à dor, ver se tem pelos, se aquela região é uma área que sua, também tem suor ali, porque a ranceníase vai inibindo o suor na área da lesão. Então a gente precisa investigar um pouco melhor para estar diagnosticando. Antigamente era conhecida como lepra, né? A gente ouve, às vezes, falar de lepra, ver nas novelas, nos registros bíblicos, né? Era uma doença sem cura, sem tratamento, mas hoje a gente consegue diagnosticar e realizar o tratamento e a pessoa ficar completamente curada da ranceníase. E o PSF1 vai estar realizando campanha aqui no nosso município voltada a esse tempo. Isso mesmo, no dia 20, agora do mês de janeiro, vai ser feriado, então aqueles que trabalham e às vezes não conseguem vir até a unidade nos outros dias vão poder ser atendidos também. Podem estar procurando das 8 às 17 horas. Nós vamos estar fazendo o exame dermatoneurológico, que é um exame que avalia a presença de lesões de pele e de sensibilidade. Se tiver alguma outra queixa de pele, também a gente vai estar disponibilizando o exame. E nesse dia nós vamos aproveitar para fazer vacinação também contra a Covid-19.